E aí, W.R. E aí, meu irmão. E aí, como é que tu tá? Tudo massa, meu irmão. E aí, contigo? Tudo certo. Senta aí. Vê só, tô com uma música nova, muito massa. E vamos embora trabalhar? Vamos embora, deixa eu pegar a bola. Vê só quem tá me ligando, passando mensagem. Agora só chora. Peguei meu celular e vi suas mensagens falando de amor. Eu tava preparado pra acabar contigo, mas você não deixou. Agora você chora arrependida, não vê que nosso lance acabou. Não faço mais parte da sua vida, é o fim da nossa história de amor. Chora, chora e vai embora. Saia da minha vida. Chora, chora e vai embora. Agora chora arrependida. Chora, chora e vai embora. Saia da minha vida. Chora, chora e vai embora. Agora chora arrependida. Isso é L.P. Lucena E no beat, W.R. Peguei meu celular e vi suas mensagens falando de amor Eu tava preparado pra acabar contigo, mas você não deixou Agora você chora arrependida, não vê que nosso lance acabou Não faço mais parte da sua vida, é o fim da nossa história de amor Chora, chora e vai embora Saia da minha vida Chora, chora e vai embora Agora chora arrependida Chora, chora e vai embora Saia da minha vida Chora, chora e vai embora Agora chora arrependida Chora, velho Quem não quer agora sou eu da ouvir E aí, meu irmão, gostasse? Rapaz, ficou top! Tamo junto, irmão Tamo junto!